Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal da Tapeçaria Alemão. Pra quem não me conhece, eu sou o Alemão e esse é um canal que a gente sempre traz aí um pouco das personalizações que fazemos nos carros dos nossos clientes e também o que eu faço nos meus projetos de carros, tanto em evento quanto as personalizações nele também, sempre com foco em Tapeçaria Automotiva, que é o nosso forte da nossa casa aqui há mais de 35 anos já. Então se você quer curtir esse conteúdo junto com a gente, se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, vídeo toda segunda e quarta às 8 horas da noite e bora pra mais um, hoje é quarta-feira, quarta-feira é dia de projetão completo e voltando com o meu quadro favorito daqui, que é a escolha do Alemão. Então galera, hoje escolhemos um carro aí que a galera pediu muito também, que é a Ford EcoSport. Vamos dar um rolê aqui, vou mostrar o carro por fora, acho que meio que todo mundo conhece o EcoSport, carro muito famoso aqui no Brasil, mas vou dar uma voltinha por fora, depois a gente cai pra dentro, vou olhar, mostrar alguns detalhes do carro pra vocês, depois vamos lá pra cima que eu vou desenhar qual costura que eu vou usar, o que a gente vai aplicar de tipo de acabamento no carro, produzir e resultado final com o link no nosso e-commerce já pra você clicar e comprar pra todo o Brasil aí. Certo? Então bora, vamos dar um rolê, vamos ver aqui o carro e explicar um pouquinho das escolhas que eu quero fazer. Então vamos lá, EcoSport das novas. Tinha que decidir fazer esse vídeo também, né? A Ford saiu fora do nosso Brasilzão, vai deixar a gente órfão de alguns carros e... Esse é um deles, né? EcoSport, Ford Ka, tantos carros aí que você vê rodando bastante na rua, que vendeu muito, que o brasileiro comprou bastante. Hoje, por causa do cenário atual e em outros fatores, a Ford foi embora. Então, escolhi também fazer isso aí pra homenagear o fim da Ford. Então vamos lançar aí a nossa escolha do alemão aqui na época. Então, EcoSport da última versão. Essa frente bem bonita já, né? Começando, aquele a puxar pra ideia já da frente de Ranger. Começava aí o facelift, a gente tava vendo que tava indo pra um caminho legal o carro. Mas, não sabemos do futuro, né? Vamos lá. Essa aqui é uma das versões mais completas, né? Ela já vem com esse banco, que ele é já de sintético aqui na parte lateral. Ele tem sintético aqui, sintético aqui e aqui no meio tecido, né? Tem uns elasticão aqui, uns porta-objeto. É um banco aí, acho que é o mais completo já da Eco, né? Aqui tem já o braço revestido, a parte lateral. O volante também já vem com revestimento, né? Então, a escolha do alemão ficou aqui. Então, é um banco legal, é um banco bonito. Mas ainda tem uma partilha de tecido. E o nosso cliente quis aí ver qual que seria a escolha do alemão nesse carro. E aí a gente juntou todo o time aí de consultores, mais eu, pra desenhar qual que a gente acha que é a escolha mais legal. Então, esse carro você pode ver que ele tem alguns poucos detalhes, né? Em cromado, mas o resto ele é bem puxado pro pretão, né? Se eu não me engano, essa aqui é a Titanium, que vem com esse acabamento. Painelzinho já digital. Um carrinho que foram as últimas atualizações fizeram muito bem pra ele, né? Já tem parte de multimídia. É um carrinho que tava voltando. Achei que assim, com esse novo facelift, com o novo lançamento, ia ganhar bastante espaço. Mas, vamos ver o que a Ford vai trazer pro nosso futuro. Então, é um carro bem escuro, ele tem o teto claro, ainda, né? Teto claro, a gente não vai mexer nisso. E todo o interior bem escuro. Vocês vão ver umas imagens do antes. Então, é... Mas eu vou adiantar pra vocês, assim, a minha ideia é usar uma costura nova, nossa, e eu quero respeitar essa faixa, né? Que essa faixa é muito marcante aqui no banco, né? É uma das coisas que mais marca. Então, eu quero alguma coisa que orne com esse formato. Então, vamos dar uma subida lá. Vamos olhar nas nossas costuras. E vamos ver qual que vai ser. Enquanto isso, conferem os takes aí do carro antes. Pra vocês verem no detalhe como que são esses bancos originais. Pra vocês acompanharem um pouquinho da transformação que vai ter aqui. Então, confere os takes. Vamos subir lá no desenvolvimento pra continuar. Bom, galera, cheguei aqui no nosso desenvolvimento. Ô, Lua, preciso que você plote aí pra mim a EcoSport das últimas, que eu vou fazer a escolha do alemão aí, preciso definir. Então, plota pra mim que eu vou rabiscar na minha mesa, fechou? Tá bom, fechou. Já adianto pra vocês, galera, que aqui a costura que eu quero usar, que tá na minha cabeça, tenho certeza que vai ficar muito bacana. É essa nossa nova costura aqui, que foi definida aí. Eu olhei os comentários do nosso famoso YouTube, né? E a galera que eu pedi pra vocês ajudarem a dar o nome. E vamos ficar com o nome que o nosso primeiro cliente que usou essa costura, que foi no nosso Mondeu, o último projeto que a gente fez. Inclusive, clique aqui, assiste lá pra você ver esse projeto. Ficou muito da hora. Então, eu vou seguir com a linha dele. E coincidentemente, vai ser em mais uma Ford, né? Porque veio no Ford Mondeu e agora mais um Ford. E ele sugeriu o nome Welch. Welch é mundo em alemão, segundo ele. Eu gostei muito da ideia. E vamos seguir com a costura. O nome vai ser Welch. Agora, vamos ver como eu vou encaixar ela no carro. Legal que ela pode usar nos dois sentidos, né? Pra baixo, quanto pra cima. Então, vamos lá. O Luan vai plotar aí pra mim. Vou lá minha mesa. Vou rabiscar um pouquinho. Vamos ver o que que sai. Bom, galera. Vocês viram aí um pouquinho do time-lapse aí de eu fazendo uns rabiscos. Aqui na Eco eu não quero inventar nenhuma moda muito diferente, né? Quero manter o banco preto nesse caso, né? O cliente criou preto também. Vou seguir com as costuras claras. As costuras todas no prata. Pra dar uma realçada, né? Então, aqui eu decidi fazer a nossa costura Welch nova na prata. Pra combinar com esse formato aqui. Você consegue ver? Que a costura, ela é bem parecida aqui, ó. Então, essa costura. Que é esse desenho lindo que eu fiz aqui. Pra combinar com esse pedacinho aqui. Então, essa é a ideia. Essa aqui vai no central. E aí, como ela tem essas faixinhas aqui também. Eu decidi colocar um Elite nas faixinhas. Pra dar mais uma... A faixinha Elite fica bem discreta. Não vai ficar muito chamativo. Vai dar uma enriquecida bacana no banco. Então, agora, devolver aqui pro Luan. Ele vai fazer os... Vai fazer agora adaptar essa costura nessas peças que a gente deixou marcada. Pra liberar pro corte. E aí, vão acelerar. Já já vocês vão ver, já montando esse carro. Que lembra que vídeo de escolha do alemão é mais o antes e o depois. Que conta pra vocês terem o comparativo. Beleza? Então, vamos lá. Fazer a costura. Já a gente volta. Bom, a costura tá digitalizada. Na verdade, a gente pega a costura que já foi criada. E a gente tem que adequar ela à peça central. Então, tá aqui. A gente fez. Aqui já é a costura que já existia, né? Ela geralmente é maior. A gente tem que reduzir ela. Ela é infinita, né? As bordas vão indo embora. E a gente pega e enquadra elas aqui. Então, já foi. Tá feito. Vamos liberar pra lá. O pessoal vai cortar, costurar e bora. Já pra montagem aqui. Pra ver como é que vai ficar essa joia. Beleza? Bom, galera. Aqui tá quase. Pra vocês darem uma olhadinha na prévia aí. Do desenho que vocês viram lá em cima. Então, já tá montando aqui o encosto. Olha lá. Costurinha Welch aqui na parte central. O Elite eu deixei pintadinho ali. Falta ainda o assento. E já, já vai pra fase final de montagem, acabamento e jogar pra dentro do carro. Beleza? Então, vamos aguardar. Agora a gente olha o resultado lá dentro. Porque eu não gosto de dar tanto spoiler do banco aqui fora. Porque o banco é feito por nada no carro, né? Ele é bonito assim no balcão. É bonito. Mas, não é a ideia dele. Não é como ele foi concebido pra ser visto, né? Então, aguardar voltar lá pro carro. Vocês vão ver se o resultado ficou... Vai ficar irado. Vocês vão ver. Bom, galera. Chegou a hora. Banco pronto. Carro finalizado. Vamos lá ver. Vamos já entrar naqueles takes maravilhosos. E vocês me falam o que achou. Certo? Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Tá? Vai direto pro takezão. Vou ficar falando mais uma baboseira aqui. Curtir o resultado. E me falam o que vocês acharam. Beleza? Então, bora. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto